Olhas para mim Íamos para outro lugar Sei que não sou fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar Mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou de ser de verdade E agora estou perdido porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas Para saber se também estás assim Oh, tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar E agora o que queres não sei Fico à Nora e sem saber bem Se voltasse atrás no tempo Tentava mudar Levava-te para outro lugar Sei que não é fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar Mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou para ser de verdade E agora estou perdido porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas Para saber se também estás assim Tínhamos tudo para dar Mas olho para nós e vejo que é tarde Mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou para ser de verdade E agora estou perdido porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas Para saber se também estás assim Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar